O colapso na saúde nunca teve tão perto. Aproximadamente 300 pessoas estão na fila para internação para ter direito a um respirador. Quais vidas salvar em meio à pandemia? Seria ético usar a idade como critério? Eu converso com a geriatra Ana Cristina Canedo, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. E eu gostaria de começar perguntando se, na sua opinião, seria ético usar a idade como critério para decidir quem vai usar o respirador. Obrigada, Ingrid, pelo convite. Ao meu ver, a utilização da idade como critério inicial não é ético. O critério é uma discussão muito complexa que vem sendo discutida por todo mundo. Existem vários protocolos a serem utilizados para essa tomada de decisão, que é uma decisão muito complexa, mas que, infelizmente, a gente vai se deparar, a gente vai se defrontar e é em meio a essa epidemia em que a escassez de recursos vai acontecer, muito provavelmente. Então, o nosso princípio norteador, o que a gente tem que pensar, é que a gente tem que tentar salvar o máximo de vidas possíveis. E é por esses motivos que os critérios são selecionados. Quais critérios nós vamos utilizar para definir quais são os indivíduos que realmente vão se beneficiar dos recursos. Nesse momento, no estado do Rio de Janeiro, um comitê se formou com representantes de várias sociedades médicas importantes para se definir essa questão. Então, representantes da sociedade de geriatria, qual é o presídio, a NCP, que é de cuidados paliativos, a sociedade bioética, representantes do direito, justamente para se definir quais são os critérios que nós vamos utilizar no estado do Rio de Janeiro e a garantir que a idade cronológica, o número, a idade como número, não vai ser utilizada como critério inicial, pois a gente entende que não é um critério justo, é um critério excludente e pode representar, inclusive, discriminação etária. Nós sabemos que as pessoas estão envelhecendo bem, muitas pessoas de idade avançada são robustas, são saudáveis, teriam uma boa expectativa de vida caso recebessem os recursos que irão ser escassos aí adiante. Então, são selecionados critérios baseados na ciência, baseados na literatura, para se definir quem vai se beneficiar. Esses critérios, eles dependem muito da gravidade da doença, eles dependem das doenças crônicas que cada indivíduo traz, isso é muito importante, e a idade, ela pode ser que entre como critério final de desempate. Então, não é ético utilizar a idade como critério inicial e fazer como foi feito na Itália, de acima de uma determinada idade eu disponibilizo e abaixo de uma determinada idade eu não disponibilizo o recurso. A idade, ela pode ser usada lá no final como critério de desempate, e isso por um princípio bioético das fases de vida, a se entender que é diante de dois indivíduos, com as mesmas chances de sobrevivência, o idoso teve chance de viver mais fases de vida, maior tempo de vida do que o jovem. Você acabou de falar que esse critério realmente foi usado na Itália e causou uma grande polêmica, doutora Ana. Na sua opinião, dá tempo de evitarmos que isso aconteça aqui no Brasil, estabelecendo, de repente, um protocolo claro sobre esse assunto? Esse protocolo, ele já está sendo, ele já deve começar a ser colocado em prática aí nos próximas semanas ou nos próximos dias. Eu não sei te dizer precisamente quando, mas ele foi produzido, ele já foi confeccionado e ele já vai ser colocado em prática porque a gente sabe que a gente já está aí numa fase de esgotamento de leitos e de necessidade de se selecionar os pacientes, né? Mas ele já foi elaborado. E outras entidades no Brasil também têm confeccionado esses documentos. Alguns hospitais privados, algumas outras sociedades como a Amibe, mas o nosso aqui do estado do Rio deve ser colocado em prática em breve. Os idosos realmente fazem parte, né? De um grupo de risco maior, tudo. Mas alguns, inclusive, se curam. E uns até bem velhinhos, né? A gente viu, inclusive, assistiu o caso de um que era centenário, sobreviveu. Enfim, como é que você pode explicar isso pra gente? Depende do organismo de cada pessoa, independente da idade em determinados casos? A gente não consegue explicar muita coisa em relação a esse vírus, né? Por exemplo, não ficou bem explicado, por exemplo, por que que os idosos são mais suscetíveis em relação às crianças, já que as crianças, elas têm um risco maior de apresentar viroses respiratórias. E dentro da população de idosos, existem aqueles que evoluem com formas graves, mas existem também aqueles que evoluem com formas mais leves a moderadas da doença. Então, por mais que o idoso tenha uma chance maior de morrer pelo coronavírus e de evoluir para as formas graves, existem também aqueles que têm as formas leves e moderadas. Então, esses casos que a gente vê de idosos frágeis, de nonagenários, centenários que se recuperam, muito provavelmente são idosos que tiveram a doença nas suas fases mais leves ou moderadas, que não chegaram às fases graves que requerem, por exemplo, uma intubação, uma internação e uma unidade de terapia intensiva. Mas essa fase leve da doença que você está dizendo, a forma leve, moderada, a leve da doença, depende de cada organismo? Depende, provavelmente, da suscetibilidade de cada um, mas isso é uma coisa que não está muito bem explicada. O que faz com que um jovem, por exemplo, tenha formas leves e moderadas e outros jovens, sem comorbidades, sem estar no grupo de risco, tenha formas graves? Inclusive, evoluam para óbito. Então, a gente tem tido muitos casos em jovens. É a mesma coisa que faz com que o idoso evolua de uma forma leve e o outro com formas mais graves. É uma suscetibilidade individual. Agora, o que faz o idoso ser grupo de risco? Geralmente, são as superposições de doenças. Os idosos têm as doenças crônicas que já são grupo de risco. Então, eles são grupo de risco pela idade, são grupo de risco pelas doenças que eles trazem e, muitas vezes, pela superposição de várias doenças que também são grupo de risco. Muito comum ter um idoso que tenha diabetes, hipertensão e a idade avançada. Então, ele tem três fatores de risco. Isso faz com que ele tenha um risco maior de doença e das formas mais graves, além dos aspectos do envelhecimento que enfraquecem o sistema imúnico. Então, a imunidade do idoso também predispõe as formas mais graves da doença. Para finalizar, doutora Ana Cristina, uma mensagem para quem está nos assistindo. E eu também gostaria de emendar perguntando se, na sua opinião, quando tudo isso passar, seremos seres humanos melhores? Acredito que sim. Eu acho que a gente está aprendendo muito com essa fase, valorizando coisas que estavam ficando esquecidas anteriormente, valorizando mais a nossa casa, a nossa família, o cuidado com o outro. Com certeza, essa pandemia vai nos trazer muitos aprendizados. Muito obrigada pela participação. Obrigada pela participação. Legenda Adriana Zanotto